Lockdown do Dória aí ó Tem até... Fecha todas as lojas, a rapaziada vai andar de carro Fique em casa que a rapaziada vai ficar no carro Imigrantes entretas de Temcourt Pra quem não conhece aqui é a USP Raio USP Então é, aqui é a USP e ali do outro lado Tem aqueles vidros ali ó, é a raia olímpica da USP Aí ó, parado marginal Vai aonde meu filho? São Paulo é o palco do negócio Para que eu quero ver Para as lojas Os caras que tem dinheiro tá funcionando Olha lá o trenzão ó Já que tá Lockdown tem que parar tudo mano Tá um breque Tá o fluxo Seis e... É onde? Seis e meio? Nunca na vida dele Seis e meio é o carro total Guaru Seis e meio não, seis e trinta né Seis e meio é seis e cinquenta Olha lá, passou a mil Premeiu Para nós já tá difícil carga de quatro e meio Imagina, eu falo de três metros, dois metros pra soltar Galera um pouquinho Caminho pra todo lado Glória a Deus aí ó, meu parceiro Mas qualquer coisinha Coisa menos do que isso aí Você pode chamar Nós estamos fazendo um dia direto agora Talvez essa semana Ainda vou lá pro sul Tem que ver como tá essas grandes aí também Que tu? Que tu... Que tu? Que tu... Ah, olha só o que é Que tu...